Vamos lá pessoal, então fala sobre viagens, viajar é um negócio engraçado porque você volta de uma viagem normalmente mais cansado que quando você foi, com alguns quilos a mais, geralmente gasta um pouco mais do que foi planejado e mesmo assim você já chega querendo planejar a próxima. E viajar em si é um negócio muito interessante, é muito bacana você ter contato com outra cultura, com outro idioma, com outra realidade e muita gente vê apenas como lazer, mas eu acho até que é um tipo de estudo, na antiguidade era visto como um estudo, uma vez que você amplia consideravelmente seus horizontes, quantas ideias de negócio ótimas que foram implementadas aqui no Brasil não se deram porque pessoas foram para o exterior e viram que lá já era uma realidade e trouxeram para cá. Então é bom tanto para a pessoa quanto para o ecossistema que ela habita, que ela pegue novas ideias. Viajar é lazer? Com certeza, mas na minha opinião também é um tipo de investimento em educação, uma vez que você sempre vai aprender alguma coisa nova e como eu já disse e não canso de repetir, toda cultura vai ser útil em algum ponto da sua vida. Tudo, tudo vai ser útil em alguma hora. Agora entrando nessa viagem específica que a gente fez, que foi Buenos Aires, Ushuaia e Calafate. A gente comprou um pacote do Hotel Urbano para fazer a viagem e foi super tranquilo a parte da compra, tudo mais, tem gente que tem dúvida se é seguro. É seguro, mas dessa vez nós tivemos um problema. O Hotel Urbano simplesmente colocou a gente no pior hotel que existe na face da terra de Buenos Aires. O hotel era horrível, era muito, muito ruim, era sujo, tinha cheiro de mofo, o quarto não tinha nem tomada de tão velho que deveria ser, então a gente não ficou naquele hotel. A gente entrou, subiu, ficou meia hora no quarto, viu que era inabitável e fomos embora. Aí eu tive que gastar dinheiro numa diária nesse dia em Buenos Aires e em mais uma diária que era o último dia antes de retornar aqui para o Brasil que também era em Buenos Aires. Então gastei duas diárias a mais do que inicialmente planejado. Aí já abri reclamação com o Hotel Urbano, só que eles demoram até cinco dias úteis para responder. Então não sei no que vai dar, eu quero o reembolso por esse gasto, mas não sei se vai acontecer ou não. Então teve esse gasto a mais. O pacote foi R$5.100. E agora falando no geral sobre agências de viagem, muita gente quer saber se vale a pena fechar um pacote ou montar a viagem sozinho. Depende. Eu não tinha milhas na época para poder fazer essa viagem, eu troquei recentemente um monte de milhas, mas não tinha. E quando eu fui ver, estava valendo mais a pena fechar um pacote de viagem, não só Hotel Urbano como com outras agências, do que montar a viagem sozinho, porque o preço do pacote estava dando um pouco mais barato do que se eu fosse apenas comprar a passagem para essa mesma época. Porque também faltava menos de dois meses para a época da viagem, né? Se eu fosse planejar com antecedência, com antecedência pode valer mais a pena você fazer sozinho. Ainda mais se você estiver usando a passagem, pegando a passagem com milhas aéreas, por exemplo. Uma coisa que eu sempre faço. Como que eu pego milhas? Eu pago tudo, absolutamente tudo que eu compro no cartão de crédito, de uma bala até um carro que eu fosse comprar. Só que eu não preciso de carro, é apenas um exemplo hipotético, né? Mas eu pago no cartão e vou juntando pontos no meu programa de pontos do cartão. Sou correntista do Itaú, tenho sempre presente. E aí, em certas épocas do ano, como aconteceu agora há pouco por conta da Black Friday, essas empresas de milhas fazem promoções. Você transfere, tipo, 60 mil pontos e vai ganhar de bônus mais 60 mil. Já teve promoção assim. E eu transfiro nessas épocas. Os programas que eu estou vendo como os melhores hoje, né? Hoje, deixando bem claro que isso pode mudar rapidamente, né? Mas são o Smiles da Gol e o Multiplus da TAM. Da Latam, na verdade, mudou o nome, né? Mas hoje eu acho que o Smiles está melhor. E se você não tem um cartão que acumula pontos, você está perdendo dinheiro, tá? Porque mesmo que você não use para viajar, você pode pegar e vender essas milhas depois em sites como o Hot Milhas e o Max Milhas. Ou você também pode usar esse Max Milhas, por exemplo, para comprar passagem mais barato. Esse Max Milhas é bem interessante em funcionamento. Você pode vender suas milhas lá e você pode comprar passagens lá usando milhas de outras pessoas, né? O que deixa a passagem quase sempre mais barata. E quando não ficar mais barato, o próprio site te avisa. Olha, essa passagem está mais barata na Latam ou na Gol. Então essa já é uma maneira de baratear uma viagem que você vai planejar com antecedência. Comprar as passagens com milhas. E aí, quando eu estou montando a viagem, como é que eu reservo os hotéis, né? E nem sempre são hotéis. Quando é uma viagem mais curta, é pouco tempo em cada cidade, eu uso hotéis. Dentro dos sites que existem para reservar diário em hotel, eu gosto mais do Hotéis.com porque eles têm um programa, né? Que é um programa de fidelidade. Hotéis.com Rewards, eu acho que é o nome. E você, depois de 10 diárias, ganha uma no valor médio daquelas 10. Esse ano, por exemplo, a gente viajou muito para trabalho, né? Aí eu pude usar várias diárias grátis porque eu fui acumulando a medida que eu usava. E o Hotéis.com também tem uma promessa de cobrir um preço que você encontra na concorrência menor que o deles. Já teve reserva que eu fiz pelo Hotéis.com. E pouco tempo depois eu entrei no Booking e estava lá um preço mais baixo. Eu liguei para eles e falei, olha, o Booking está com preço mais baixo que o de vocês. E eles viram que realmente estava e me deram um cupom de desconto no valor da diferença do preço. Outra alternativa aos hotéis é o Airbnb, que eu já usei bastante também. E normalmente eu pego o Airbnb quando são períodos um pouco maiores de tempo, por exemplo. Ou quando a diária dos hotéis naquela cidade é muito cara. Aqui em São Paulo eu já fiquei em Airbnb várias vezes, principalmente em períodos maiores. A recuperação da cirurgia que a Malu fez de silicone e redução de mama, a gente ficou no Airbnb por mais de 20 dias. Porque compensou muito mais o preço do que o hotel. O Airbnb era excelente, tinha até serviço incluso e tinha cozinha. Mas em períodos curtos eu ainda prefiro o conforto de um hotel, por mais que saia um pouco mais caro. Como são períodos curtos, não vai dar grande diferença no final. Agora, se a pessoa quer realmente economizar, está com um orçamento apertado para viajar, aí no Airbnb vai achar preços muito, mas muito baixos. Lógico que quanto mais baixo o preço costuma ser, piora a qualidade do local, a localização e o que está incluso. Mas tem para todos os gostos, para todos os bolsos, tem para tudo. Inclusive tem um vídeo que eu falo do Airbnb lá no meu canal do YouTube. E dentro desse vídeo tem um link de cadastro que dá acho que 50 reais de bônus na primeira diária que a pessoa for usar. Ou ela faz a primeira diária e depois ganha 50 reais de bônus, é algo assim. Mas tem lá, depois eu vou botar o link. Agora que a gente já falou de pacote, de passagem e de hotel ou Airbnb, temos que falar sobre a troca do dinheiro, né? Porque o real aqui na América do Sul, você ainda consegue levar real e trocar pelas moedas dos países que você está visitando. Mas em outros locais do mundo, isso não vai acontecer. Ou você pensa que vai chegar no Japão e vão aceitar o real numa boa, numa casa de câmbio. E se aceitarem, provavelmente a cotação não vai ser das melhores, né? Então a moeda geral para se viajar ainda é o dólar. Mas quanto menos você trocar, melhor. Eu falei para a Argentina, muita gente falou, não, leva dólar. Que daí você troca o dólar pelo peso lá. Gente, isso é perder dinheiro, né? Porque quanto mais trocas você faz, mais você perde. Porque as casas de câmbio botam uma cotação onde eles possam ganhar alguma coisa em cima. Então, o que compensava mais era eu levar real e trocar por peso na Argentina. Ou habilitar o cartão de débito para sacar, que aí vem uma cotação do banco. Mas esses saques também vão pagar uma taxinha. Então varia muito, né? Eu prefiro trocar numa boa casa de câmbio e lá tem várias. Mas comprar dólar aqui para lá na Argentina trocar por peso não compensava. Porque aqui a gente paga EOF, a gente paga um spread na casa de câmbio. Aí chega lá, o pessoal vai cobrar também uma taxinha para ganhar alguma coisa e você vai perder. Então, fazendo as contas, eu lembro que ficaria mais ou menos assim. Estaria comprando dólar aqui por uns R$3,40 mais ou menos na época. E na hora de vender, na melhor cotação que eu encontrei na Argentina, na hora de trocar por peso, eu estaria vendendo o equivalente ao dólar custando R$3,27. Então teria perdido dinheiro. Então, sendo mais específico, você vai para os Estados Unidos, compre dólar. Você vai para a Europa, não compra dólar para trocar o dólar por euro na Europa. Compra logo o euro. Você vai para o Japão, já compra logo o iene. E assim vai, né? Compra a moeda do país. Lógico que tem exceções para isso, né? Às vezes tem país que vai aceitar o real e lá no país você não paga EOF igual a gente paga aqui. Na Argentina, por exemplo, isso acontece. Agora, se o país não aceitar o real, você vai ter que comprar dólar aqui e vai pagar EOF de qualquer gente. Então, às vezes compensa já comprar a moeda do país. Ficou escuro já. E dentro dessa questão de casa de câmbio, a melhor cotação que eu achei aqui no Brasil, botando naquele site Melhor Câmbio, pesquisando, olhando o ranking do Banco Central, que não serve para muita coisa, já que ele é defasado em um mês mais ou menos, foi a Bicâmbio. A gente tem sido a melhor cotação que eu encontrei. Ainda consegui entrar em contato com eles. Fizemos uma parceria e criaram um cupom de desconto do Você Mais Rico, que te dá um desconto na compra. Não vai ser grande coisa, vai ser pouco no final, mas pelo menos ajuda a deixar ainda mais barato. Viagem, no geral, os planejamentos são esses. Então, recapitulando, eu vejo se vale mais a pena comprar o pacote fechado ou montar. Se é o pacote fechado, eu pesquiso onde eu vou comprar. Provavelmente uso um link do Melhos para ficar mais barato e compro o pacote fechado. Se não, aí eu vejo se eu tenho milhas para poder comprar aquela passagem. Se eu tiver, eu compro com milhas. Se eu não tiver milhas, eu vou olhar no MaxMilhas para ver se o preço deles está melhor do que o preço das companhias aéreas. Se não tiver, eu compro na companhia aérea. Na hora de reservar o hotel, eu vou ver se eu vou ficar em hotel ou AirBnB. É um período maior? Normalmente AirBnB. É um período menor? Eu analiso AirBnB ou hotel. Ah, vou ficar em hotel? Vou reservar pelo Hotéis.com para que aí eu possa ganhar diárias grátis. Porque quanto mais eu uso, mais eu ganho. Quanto ao câmbio vai variar de acordo com o destino, geralmente eu vou trocar pela moeda do país para o qual eu vou. Se eu não puder, eu compro o dólar e estou usando a bicâmbio, porque foi a melhor cotação que eu encontrei. E ainda posso usar meu próprio cupom de desconto, porque eu não sou bobo. Quanto mais barato eu pagar, melhor. E agora vamos deixar os links aqui. Então, eu falei que tinha um link para criar conta na AirBnB e ganhar bônus. Vai estar aqui nesse vídeo, só puxar para cima. Tem um vídeo explicando como é que funciona a AirBnB. E embaixo, na descrição, tem um link direto para ganhar esse bônus no cadastro. O AirBnB pode pesquisar em todos os sites de cotação. Você deve achar deles como a melhor, comparando o site deles com esses sites de cotação. E na hora que for realizar a sua compra, é só você colocar o cupom vou ser mais rico, tudo minúsculo, para ter um desconto a mais. E fechando aqui, falando especificamente da viagem para Buenos Aires, Alcalafate e Ushuaia. Foi uma viagem muito bacana. O Buenos Aires a gente já conhecia, já tinha ido umas três vezes. Então, não foi nenhuma novidade. Mas Alcalafate, nós nem sabíamos da existência dos glaciares antes. Você chega lá, um paredão de gelo de 70 metros, gigantesco. E tem um passeio onde você pode andar sobre o gelo, sobre o glaciar, o perito moreno. E é muito bacana. Esse foi o melhor passeio da viagem, toda. Mas Alcalafate em si é pequena. Então, é coisa de três dias. Sendo que um dia você iria para uma cidade próxima chamada El Chatem, que falam que é muito bonita. E a gente só ficou dois. Então, só conseguimos ver realmente os glaciares. E Ushuaia tem mais coisas a se fazer. Você pode ficar mais tempo em Ushuaia, porque ela tem mais atrações. Mas em termos de cidade, como Alcalafate é menorzinha, eles fizeram a cidade toda bonitinha, muito bem cuidada. Eu já vi uma analogia que comparava Campos do Jordão e Alcalafate. Alcalafate é mais ou menos. Mas a cidade é fenomenal. As atrações também. Ushuaia está crescendo. Estava com muita obra nas ruas quando a gente estava lá. É uma cidade que tem quase cinco vezes mais habitantes do que Alcalafate. Ficamos quatro dias. Não é tempo suficiente para fazer todos os passeios. Tem muito passeio. A gente fechou os passeios com uma agência de brasileiros que vive em Ushuaia, que é o Brasileiros de Ushuaia, que ajudaram muita gente na escolha do itinerário e também na programação. Enquanto Alcalafate é um destino de viagem para si no verão, Ushuaia pode ser tanto no verão, mas é mais para fazer trilha, os trackings. E no inverno você pode ir também, mas aí seria com a finalidade de esquiar. É a temporada de esqui mais longa da América do Sul. Ushuaia, a melhor passeio que a gente fez foi sem dúvida a navegação e no final a caminhada com os pinguins, a caminhada pinguineira que eles chamam. Onde você sai do porto ali de Ushuaia, vai vendo um pouco da história da Bahia, passa e vê outros animais marinhos e depois chega numa ilha que hoje está sendo usada por mais de 15 mil pinguins, de três espécies diferentes. A grande maioria é o pinguim magalânico, se eu não me engano, que é o pinguim sul-americano que tem uma faixa preta no peito. Tinha 80 papuas, pinguim papua, e tem mais dois pinguins-reis, que foi tipo um bônus, porque eles não costumam ir à ilha, mas se perderam do bando e acabaram indo parar naquela ilha. O Ushuaia é a cidade mais austral do mundo, segundo os argentinos, mas tem uma cidadezinha pequena chamada Puerto Williams, que pertence ao Chile, que seria a cidade mais austral do mundo, mas segundo os argentinos é apenas um povoado, então não iria contar. É um destino muito bacana, os passeios são muito legais, é frio o ano todo, a média temperatura é de 5 graus Celsius, durante o ano. No inverno pode chegar a menos 20 graus, aquele filme O Regresso, do Leonardo DiCaprio, ele foi filmado em parte ali em Ushuaia. Começou no Canadá, mas lá acabou demorando mais tempo que o previsto, acabou a neve, e foram gravar em Ushuaia, e a princípio parou a cidade, pelo que parece. Todo guia de passeio que a gente conhecia trabalhou de alguma maneira no filme, teve um guia que foi exclusivo lá da família do DiCaprio, o outro era o cara que ajudava o pessoal da iluminação, o outro falou que foi dublê do DiCaprio, brincando com a gente, então toda a cidade parou para isso. E pode até parecer meio estranho que eu vou falar aqui, mas eu acho que o que eu mais gostei e sabe, o que eu aprendi assim, na viagem foi a questão dos castores ali em Ushuaia, para vocês verem como é que são as coisas. Então, como é que é a problemática do castor lá hoje em dia, para vocês entenderem. Ushuaia começou como uma colônia penal, então a maneira que os argentinos acharam de ocupar aquela região tão ao sul, e inicialmente sem nenhum tipo de infraestrutura, foi considerando uma cadeia e mandando os presos para lá. A população basicamente era os presos e quem tomava conta deles. A população na cidade chegou a ser meio a meio, metade presidiários, metade de população que trabalhava lá e tinha suas famílias, mas uma hora o presídio fechou e foi necessária uma atividade para desenvolver a economia da região e pensaram no comércio de peles. Para isso, trouxeram castores, que são roedores nativos do Canadá para aquela região. Só que eles não contavam com o seguinte, o roedor é uma espécie que se adapta muito rápido e o Ushuaia, embora seja frio, é menos frio do que é no Canadá. E aí a pele do castor, a pele não, a pele, né, o couro e o pelo do castor também se adaptaram e ficaram menos grossos do que o... comparando com os castores que vivem no Canadá. Acabou que não deu para aproveitar aquilo para o comércio de peles. Sem falar que também começou, as pessoas começaram com mais tecidos sintéticos e tecidos naturais também, mas que não fossem peles de animais. Então foi um negócio que não deu certo e resolveram soltar os castores no ambiente. Eram 40 castores, né, a princípio eram 20 casais de castores que foram soltos na década de 40. As estimativas mostram que há entre 300 e 500 mil castores na região da Patagônia. Virou um problema não só argentino, como também do pessoal do Chile, porque eles não têm um predador natural na região. O predador deles no Canadá são ursos e lobos, ali não tem esse tipo de animal. O problema é o seguinte, né, lá no Canadá, como eles têm predadores naturais, o que o castor faz? Ele faz diques derrubando árvores para alagar uma região e ele constrói o ninho dele no meio dessa região alagada para que ele possa estar protegido de ursos e lobos. Eles são muito bons na construção desse abrigo. Para tirar um castor do abrigo, ali ele entra por baixo, o abrigo fica tão duro que é praticamente só dinamitando para conseguir retirar. Só que na Patagônia não tem predador para ele. Ele não precisaria fazer esse tipo de coisa, mas ele faz porque é instinto e é a natureza dele. Então ele está modificando o curso, os cursos d'água que tem na Patagônia e além disso, quando ele faz uma região alagada, as árvores que tem ali na Patagônia não estão prontas para ficar com suas raízes embaixo d'água e por isso elas acabam morrendo. Sem contar o fato de que eles são roedores, os dentes estão crescendo para sempre, eles precisam afiar os dentes. E um castor de tamanho médio é capaz de derrubar uma árvore com mais de 100 anos de idade em uma hora. Então imagina o que 300 mil castores podem fazer na Patagônia. Aqui vem a parte que me fez pensar que eu achei curiosa. O instinto de construir diques e construir sua toca no meio da região alagada que foi responsável por preservar a sua espécie no Canadá vai ser o mesmo instinto responsável pela destruição da espécie na Patagônia. Porque se eles não construíssem esses diques ninguém ia ligar muito para a questão do castor. O negócio é que eles estão matando centenas de árvores e estão modificando os custos d'água. Por isso se tornaram um problema. Então o que serviu para eles no passado em um ambiente diferente não serve nesse ambiente agora. Me fez pensar naquilo que eu falo para vocês aqui de vez em quando que o que te trouxe até aqui não vai ser o que vai te levar até o próximo nível. Só que eles são animais eles não podem modificar o instinto deles só que o homem pode. Então se você tem uma natureza por exemplo gastadora vamos colocar assim não pode modificar a sua natureza você pode evoluir diferente desses bichos que estão fadados a fazer as mesmas coisas mesmo que não precisem fazer aquilo. Então cada pessoa tem a sua natureza mas por sorte a gente pode modificar o que a gente é. Basta querer mudar. Então é isso gente eu vou parar de falar aqui que eu estou vendo os pontinhos dos stories bem pequenos daqui a pouco eu vou cortar o que eu fiz no começo do dia. Mas espero que tenham gostado das dicas e não faça como os castores seja superior a sua natureza e mude se você ver que é adequado mudar não fique repetindo as mesmas coisas porque o que deu certo lá atrás pode não ser interessante agora pode inclusive não apenas não dar certo como te prejudicar. Então à medida que o tempo passa a gente tem que ir evoluindo e crescendo por isso que o ser humano é um animal superior. ok? Ok. 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 Legenda por Sônia Ruberti